Quero vir à tribuna essa tarde para abordar alguns temas que julgo da maior importância para o meu estado, o estado de Santa Catarina. Na tarde de ontem, acompanhado dos representantes do Fórum Catarinense, especialmente o senador Dalírio, que é o coordenador do Fórum, participei de audiência no IBAMA para que nós pudéssemos discutir ali a agilização da liberação de autorização daquele órgão para obras do contorno da BR-101, que encontra-se em execução na Grande Florianópolis. E, no dia de hoje, da mesma forma, acompanhado, ou melhor, acompanhei o senador Dalírio, que é o coordenador do Fórum Catarinense, numa audiência no ICMBio para tratar de divergências com relação ao Parque Nacional de São Joaquim. Estavam lá conosco representantes do Planalto Catarinense, especialmente de São Joaquim, e também estava nada mais nada menos do que o nosso deputado federal, Valdir Colato, representante do Oeste Catarinense, mas também de todo o estado de Santa Catarina, um dos deputados mais reconhecidos no nosso estado e também reconhecido no Brasil e que nos dá a honra da sua presença aqui, no momento em que eu faço esse relato. Pois, muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a BR-101, que corta o estado do Paraná com o Rio Grande do Sul, ela começa no Paraná e termina no Rio Grande do Sul, ou começa no Rio Grande do Sul e termina no Paraná, uma coisa óbvia. Olha, ela foi concluída no seu trecho norte, a ordem de serviço, melhor dizendo, ela foi concedida, o seu trecho norte, em 1993. Se nós fizermos as contas hoje, nós vamos chegar à conclusão que de 1993 para 2016, lá se vão cerca de 23 anos. Essa rodovia, no trecho norte, ela foi, eu não me recordo mais a data, mas ela foi concedida, ela foi pedagiada. E uma das obrigações, uma das obrigações da concessionária era de realizar as obras do contorno norte, que liga os municípios de Governador Celso Ramos à Palhoça, para tirar o trânsito pesado, sobretudo o pesado, da região da Grande Florianópolis, onde atualmente a situação é extremamente dramática. E passado esse tempo todo, essa obra é uma obra de aproximadamente 30 quilômetros e está agora em andamento. Mas pasmem os senhores senadores e senhoras senadoras que essa obra, ela deveria ser entregue, já deveria ter sido entregue, em 2012. E nós estamos em 2016 e ainda indo no IBAMA, no ICMBio, nos órgãos de controle, para agilizar a liberação, para que as obras possam ter o seu andamento e ser concluídas, sabe lá Deus quanto. Na verdade, esse é o Brasil que nós vivemos. É um Brasil que não anda, ou anda para trás, ou não anda com o tempo e com a agilidade que nós gostaríamos que ele andasse. Eu, que fui prefeito de Florianópolis, posso testemunhar as dificuldades como nós temos hoje para entrar e sair de Florianópolis, para sair da ilha de Santa Catarina. E o que acontece? O governo continua burocrático, continua apresentando as dificuldades de sempre, as obras não avançam e, lamentavelmente, nós estamos a pagar um preço muito alto pelas obras que já deveriam ser concluídas. E vem dia e vai dia, e vem mês e vem meses, e é o Fórum Catarinense que se empenha no sentido de desobstruir as entranhas e as dificuldades impostas, normalmente, pelo governo federal, e a coisa acaba não avançando como gostaria que avançasse. E todos nós sabemos que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje está relacionado à logística propriamente dita. A logística propriamente dita, as obras de infraestrutura urbana, notadamente num Brasil cujo o modal é praticamente todo rodoviário, e nós estamos, eu acho que eu posso afirmar com convicção que nós estamos atrasados no mínimo 20 anos nessa questão da duplicação das nossas rodovias. A exemplo disso é a BR-470, que já recebeu várias ordens de serviço, foram feitas inúmeros eventos naquela região, e a obra não sai do papel. A 470 é uma obra que sai de navegantes e vai até o Planalto Serrano, e hoje considerada uma das rodovias mais importantes de Santa Catarina. A Rodovia da Morte praticamente não tem um dia que ali não tem um acidente, e as obras não acontecem por falta de recurso, por falta de empenho, por falta de dedicação, por falta de autorização, por falta de desapropriação, e lamentavelmente essa é que é a triste realidade do momento. A 280 é uma outra obra que também já foi dada várias vezes à ordem de serviço e ela não sai do papel. O eixo de Biguassu, que liga o governador Celso Ramos à Palhoça, é outra obra que já deveria ter sido concluída em 2012 e, lamentavelmente, nós não temos data marcada para que ela possa ser concluída. Portanto, na verdade, é com uma tristeza muito grande que eu assumo essa tribuna para dizer que o governo precisa agilizar as suas ações. O governo precisa apresentar um plano mais ágil, mais dinâmico, com maior capacidade de realização para que efetivamente a gente possa atender às dificuldades por que passam, sobretudo, o meu Estado, o Estado de Santa Catarina. Não há dúvida nenhuma que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, senador Jorge Viana, está relacionado à mobilidade urbana. E essas obras são importantes, são fundamentais, são essenciais, são vitais para o meu Estado, para o Estado de Santa Catarina. E é através dessas estradas, dessas rodovias federais, que circulam a riqueza de Santa Catarina. E, por isso, nós não podemos medir esforços, nem poupar recursos, para que as obras possam ser realizadas num curto espaço de tempo. Outro dia, numa audiência pública, aqui na Comissão de Infraestrutura, pude questionar um diretor que estava sendo sabatinado para assumir uma diretoria do DENIT. E eu questionei por que, ao invés de nós darmos essa ordem de serviço e não concluirmos nada que o governo é o governo do lançamento, ele lança a ideia, depois lança o projeto, depois lança a licitação, depois lança a ordem de serviço. E depois as obras não acontecem e a inauguração a gente fica a perceber que não tem data marcada para acontecer. E eu questionei por que que, então, ao invés de nós darmos a ordem de serviço da obra inteira, por que que nós não façamos ao contrário? Vamos dar a ordem de serviço de obras em trechos, para que, pelo menos, a gente possa, num curto espaço de tempo ou num médio espaço de tempo, terminar parte da obra e aí, nos exercícios seguintes, fazer mais uma parte até que, no final, efetivamente as obras possam ser concluídas e estarem efetivamente prontas. Não é o que acontece. Me parece que falta planejamento, me parece que falta uma visão estratégica capaz de enfrentar esse desafio que é importante, é essencial para o Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui o meu apelo... Mais um minuto de vossa atenção, para que eu possa concluir o meu pronunciamento, que já estou em fase de conclusão. Mas, então, eu falava na BR-101, 23 anos e as obras ainda não estão concluídas no trecho sul. 23 anos. Eu queria me recordar como eu estava há 23 anos atrás, certamente sem nenhum cabelo branco, certamente sem nenhum cabelo branco. E o que é mais importante, as obras até hoje não estão concluídas. A 470 já faz alguns anos que foram dadas as ordens de serviço e nada de ter um prenúncio, vamos dizer assim, das suas inaugurações. O mesmo acontece com a 280. E a 282, a 282, que é uma rodovia importante que liga o oeste catarinense ao litoral, é uma rodovia que precisa também ser duplicada e precisa de atenção do governo federal. Portanto, fica aqui o meu alerta, fica aqui a minha indignação, fica aqui, de certa forma, a minha revolta, porque, de fato, essas obras são obras importantes para o Estado de Santa Catarina e que não caminham com a velocidade que precisam caminhar. era isso, senhor presidente, muito obrigado pela atenção.